A instalação dos semáforos nas avenidas Natalino João Brescancin e Tancredo Neves foi avaliado pelo presidente da 37ª Siretran de Sorriso, Hélio Silva. Segundo ele, o governo do estado doou 8 semáforos, mas a prefeitura só aceitou 7 e até agora instalou apenas 3. As questões dos conjuntos semafóricos, que foi tanto ser falado e tal, foi uma discussão levantada por nós, pela minha pessoa, juntamente o deputado Mauro Sávio, e isso desde junho, se não me falha a memória, dia 17 de junho, foi quando o deputado garantiu os semáforos, eu estive em Cuiabá na semana seguinte e logo depois o construtor, a pessoa que monta os conjuntos semafóricos, vieram aqui para fazer as instalações. A prefeitura estava já com um estudo amplo, um macro de um projeto de trânsito e veio de encontro esse projeto do prefeito de Convedim. O que acontece? Foi-se demorando um tempo para que o projeto fosse levado ao conhecimento, fosse apresentado esse novo projeto. Esse projeto ficou pronto, já era no final do ano, não foi possível mais a vinda imediata dos 7 conjuntos semafóricos, como foi o compromisso do deputado Mauro e do presidente Teodoro. Então o que acontece? Nós hoje, digamos, já recebemos três, provavelmente nos três, quatro meses, conforme o projeto estiver sendo executado, a necessidade da implantação dos conjuntos semafóricos serão implantados. De acordo com o presidente da 37ª Siretran, a maior crítica é com relação à instalação do semáforo em torno da Praça da Juventude. Para Hélio Silva, isso é desnecessário, porque a praça é uma rotatória natural. Hélio Silva disse que isso foi um estudo realizado pela prefeitura e não pode ser questionado, até ver se vai dar certo ou não. As colocações, os locais, o projeto, ele ficou totalmente por conta da prefeitura. Então o município que escolheu o gerente do município, o prefeito do município, a prefeitura, que determina, sabe, devido a um estudo que eles executaram, onde colocar os semáforos. Eu tenho sido questionado por muitas pessoas, sabe, ah, por que o semáforo em tal lugar? Eu não tenho, digamos assim, eu gostaria, por exemplo, que fosse em determinados locais, mas o estudo mostrou que a viabilidade é em outros. Vamos dar tempo ao tempo. No meu entendimento, por exemplo, a praça é uma rotatória natural. Então hoje os grandes centros, inclusive Sorriso é um grande centro, se fala muito em rotatória. Mas como o projeto que estava em discussão mostrou por A e por B que seria viável e necessário, né, uma mudança no trânsito ali, quem sou eu para questionar, né, os estudiosos, né. Então eu espero que realmente seja algo que venha de encontro, né, principalmente a preservar vidas. Aperto B Aperto Boa Aperto Boa Aperto Boa